Para você que não conhece, essa é uma fruta típica aqui da Amazônia. Olha o pé como está carregado. Isso é o camu-camo, uma fruta riquíssima em vitamina C e que dá assim, na beira do rio Araguaia, em meio às pedras, às vezes está dentro d'água. É uma curiosidade e uma riqueza a mais desse nosso país, com tantas que a gente não conhece. Camu-camo, rica em vitamina C, antioxidante, tem mais vitamina C do que acerola, laranja, enfim. É uma maravilha da natureza. É isso aí, as curiosidades que a gente encontra na beira do rio Araguaia. As curiosidades da beira do rio, esse rio maravilhoso de Araguaia. Olha o lugar que eu estou. E aí, uma fruta que eles chamam aqui de camu-camo, que diz que tem mais vitamina C do que acerola. Então, está aí, camu-camo, na beira do rio, no meio das pedras, literalmente, olha o lugar. É rio aqui e rio lá do outro lado. Estou bem no meio das pedras. Então, são as curiosidades. Vaziedinha. Ela já voou. Muito boa. Obrigado. Obrigado.